Olá, saúde é vida no ar, a você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão arterial. Você sabe o que é? A causa, as consequências, os riscos, como que é o tratamento? Não? Então fica com a gente até o final, porque quem vai esclarecer todas as dúvidas é o cardiologista Luiz Bortolotto, ele equiparou um tempinho para atender a nossa equipe e tirar as dúvidas. Doutor, antes de começar, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Obrigado por permitir essa oportunidade de divulgar a hipertensão arterial. Doutor, antes da gente falar, é certo, da hipertensão arterial, é melhor explicar o que é a hipertensão apenas? É, eu acho que é melhor explicar o que é a pressão, né, porque todo mundo fica preocupado. Eu tenho pressão assim ou assado, né, a pressão alta ou pressão normal. Então, a pressão arterial é a pressão que acontece dentro dos vasos, das artérias, para permitir o fluxo de sangue para os diferentes órgãos na hora que o coração bate e na hora que o coração relaxa. Então, para manter o fluxo de sangue para todos os órgãos, é preciso ter uma pressão dentro das artérias, senão a gente não teria uma irrigação, os órgãos não funcionariam direito. Então, para isso, existe um valor que é suficiente para manter esse fluxo. Normalmente, esse é o valor que a gente adota, né, é menor que 140 por 90 ou 14 por 9, esse seria dentro daquilo que a gente considera normal. E quando não está nesse valor, doutor, o que pode acontecer, se tiver a mais ou se tiver a menos? Bem, quando está a mais, né, que é o que a gente chama de hipertensão arterial, hoje considerado valores maiores, igual a 14 por 9 ou 140 por 90, depende da unidade, isso acontece, uma sobrecarga dessa pressão nas artérias, isso vai lesando as artérias, sobrecarga para o coração, sobrecarga para o cérebro e para os rins, e se não tratada, se não controlada, isso vai ocasionar prejuízo, levando às complicações da hipertensão, que são, por exemplo, o derrame, o AVC, a insuficiência do coração, a falência do coração, dos rins e mesmo problemas do cérebro, né? Agora, isso é uma consequência da manutenção desses valores muito acima disso que eu falei para você, que hoje se adota maior ou igual a 14 por 9. Agora, tem o outro lado, né? O ideal é viver entre 110, que é o 11 por 7, e o 140 por 90, essa é a faixa que a gente considera normal. Abaixo de 11 por 7, você pode viver bem, mas em algumas situações, principalmente pacientes idosos, eles podem ter algum sintoma de fraqueza e tontura. Não existe a doença pressão baixa, existe a doença hipertensão, que é a pressão elevada. A gente aí está falando de hipertensão, é correto dizer que, então, ela causa risco aí para doenças cardiovasculares, doutor? É, só chamar atenção um pouquinho, Letícia, que assim, a pressão pode subir se a gente fica nervoso, se a gente corre, se a gente faz um exercício. Isso é normal, porque em minutos isso reverte e regride. Então, isso é um comportamento normal da pressão no nosso dia a dia, senão a gente não viveria adequadamente. É uma resposta normal. Agora, manter essa pressão mais elevada e esses valores que eu falei para você hoje, que a gente considera como hipertensão, vão ocasionar complicações, se não controladas, se não tratadas. Como eu já falei, o AVC, o infarto, a insuficiência do coração e dos rins. O que leva a pessoa a ter a hipertensão, doutor? É, a gente não tem, na maioria dos casos, a gente não tem uma causa específica. É um conjunto de alterações que vão modificar os vasos, a parede dos vasos, e os sistemas que controlam a pressão no nosso dia a dia. Porque, como eu falei, como a pressão varia com exercício, etc., existem controles e sistemas do nosso organismo que controlam essas variações de pressão. Quando eles estão alterados, a pressão fica mantida alta, elevada o tempo todo. E o principal motivo é genético. Então, alterações genéticas que levam a uma alteração do controle desses sistemas. Então, pais, mães hipertensos, avós, tem grande impacto da pessoa ser hipertensa, se ela for filha ou neto dessas pessoas. Então, o principal é genético. Aí tem fatores que a gente chama de ambientais. Por exemplo, o excesso de peso, falta de atividade física, então sedentarismo, o excesso de consumo de sal na comida, do sódio, dos alimentos que são ricos em sódio, excesso do consumo de álcool, o estresse repetitivo. Então, tudo isso, junto, contribui para um desenvolvimento de hipertensão, às vezes mais cedo. O envelhecimento, por exemplo, enrijece os vasos, as artérias ficam mais endurecidas, e isso faz com que a pessoa tenha mais chance de ser hipertensa depois de uma determinada idade. O senhor falou aí de idade, eu até ia te perguntar. Começa a partir de qual idade? Ou tem adolescente, por exemplo, pode ter hipertensão também? Ou até criança, pode atingir criança? Como que é, doutor? Pode, pode. Como o genético é o principal, a principal modificação, se a pessoa, ou se a criança, ou adolescente, não tiver esses outros fatores ambientais, e ela tiver uma carga genética para hipertensão, ela vai começar a apresentar isso depois dos 30, 40 anos de idade. Agora, se tiver uma carga genética forte, então pai e mãe hipertensão, ela for obesa, não fizer atividade física, consumir mais sal, ela pode começar a ter hipertensão já em fases mais precoces, desde a adolescência. Depende muito da carga genética e dos fatores ambientais. Vamos supor uma pessoa que não tenha carga genética para ter hipertensão, não tenha essa predisposição. Quando eu falo carga, é predisposição, é um modo de falar. E ela não for obesa, fizer atividade física, não consumir excesso de sal, nem de álcool, viver uma vida regrada, mesmo assim, depois de uma determinada idade, após os 60 anos de idade, ela pode se tornar hipertensa por conta do enrijecimento dos vasos. Então, 60, 70% dos idosos têm hipertensão. E quais são os primeiros sintomas que vai levar a pessoa a procurar um médico para descobrir que ela é hipertensa? Bom, esse é que é um problema maior da hipertensão. É uma doença crônica e, na maioria das vezes, assintomática. Por isso que o melhor jeito de prevenir e detectar a hipertensão é aferindo, é medindo a pressão com o profissional de saúde. Porque é o único jeito de eu dizer que a pessoa é hipertensa, a partir desses valores que eu mencionei. Algumas pessoas têm alguns sintomas que sugerem que pode estar com a pressão elevada. Por exemplo, conturas frequentes, dor de cabeça frequente, sangramento nasal. Mas são sintomas que podem ter em outras situações. Ou já com complicações. Por exemplo, uma falta de ar, uma dor no peito, que já se refere a um comprometimento do coração pela pressão. E a gente não quer isso, a gente quer detectar antes. Então, como 90% das pessoas são assintomáticas, por isso que a recomendação que a Sociedade Brasileira de Hipertensão, do qual faço parte, recomenda, é fazer a aferição da pressão em qualquer consulta médica. Independente da especialidade. Por exemplo, a mulher vai no ginecologista precocemente, que a mulher costuma fazer isso, tem que aferir pressão. O pediatra tem que aferir pressão. Então, qualquer que seja a consulta. E chegando no seu consultório, foi detectado ali que está com a pressão alta. E aí, o que acontece, doutor? Quais são os outros processos? Tem mais exame para solicitar, para confirmar que ela está com hipertensão ou não? Não, não. A medição da pressão é o principal. Tem algumas situações, porque isso tem que ser repetido, não é numa consulta, eventualmente, que eu vou fazer o diagnóstico. Não sei que tiver valores muito elevados. Mas existem pessoas que têm o que a gente chama de efeito do jaleco, do avental branco, que elas ficam nervosas na presença do profissional de saúde. Aí, você mede a pressão, vai estar mais alta, mas numa situação normal, não é tão elevada. Então, nessas situações, a gente tem que medir a pressão fora do consultório. Então, tem ferramentas. Tem um exame que é de medidas de pressão de 24 horas, que se chama MAPA, que pode ser solicitado nessas situações. Então, são situações específicas. Agora, o que é importante para avaliar o paciente hipertenso é o que a gente sempre fala nas aulas ou nas discussões, que a doença não é só um número. O número é uma fotografia. Então, a gente tem que ver se essa pressão não está comprometendo o coração, os rins. Então, a gente pede exames básicos, que pode ser, por exemplo, na assistência, na unidade básica de saúde, podem ser solicitados exames para ver a função dos rins, como a creatinina, um eletrocardiograma para ver o coração, e exames de colesterol e etc., para traçar o perfil desse paciente. Doutora, eu ainda tenho muita pergunta para fazer para o senhor, mas eu vou te pedir um minutinho, porque eu preciso chamar o intervalo. Você de casa também. Não saia daí. Saúde, a vida volta já, já. Saúde é vida de volta, e hoje a gente está conversando com o cardiologista Luiz Bortolotto, ele que está aí tirando as dúvidas sobre hipertensão arterial. Doutor, no primeiro bloco, a gente falou aí um pouquinho dos sintomas, que é uma doença crônica, mas também silenciosa, e tratamento. Doutor, foi diagnosticado, a pessoa tem hipertensão. Como que é o tratamento? Bom, o tratamento começa com a adoção de hábitos saudáveis de vida. Então, se a pessoa for obesa, tem que diminuir o peso, não precisa diminuir rapidamente, tem que diminuir aos poucos, controlar a sua alimentação e, ao mesmo tempo, fazer uma dieta, uma atividade física orientada, e a atividade física hoje é reconhecida como uma ferramenta importante para o controle da pressão arterial. Reduzir o consumo de sal. Então, a gente recomenda 5 gramas de sal por dia na dieta, isto é, 3 colheres de café para o sal adicionado, aquilo que você põe na comida, isso dá 3 gramas, mais 2 gramas daquilo que já vem dos outros alimentos. E evitar alimentos ultraprocessados, alimentos embutidos, enlatados, que contêm muito sódio. Então, é importante ver o rótulo e ver se a quantidade de sódio é muito alta, isso tem que ser evitado. Controlar o estresse e diminuir a ingestão de álcool, isso são os hábitos saudáveis que ajudam no controle da pressão. Tem pessoas que vão controlar a pressão só com isso, sem precisar de remédio? Tem, mas é uma minoria. E o profissional de saúde, o médico, é capaz de reconhecer quem são essas pessoas. A maioria das pessoas precisa de medicação para o controle da pressão. E hoje a gente tem uma infinidade, vários medicamentos, a maioria ou quase a totalidade deles disponíveis nas unidades básicas de saúde de forma gratuita e nas farmácias, dose certa, farmácia popular, que são ótimas para o controle da pressão. Só precisa o médico orientar e fazer a melhor forma, combinação de medicamentos para o melhor controle da pressão. E o medicamento é o resto da vida, tem que tomar todo dia de forma bem regular e não parar de tomar nunca, mesmo que a pressão fique normal. É o que eu ia te perguntar, controlei a minha pressão, eu preciso então continuar? É algo que é para o resto da vida, doutor, tomando a medicação? Sim, sim, é o resto da vida. A não ser em algumas situações muito específicas. Por exemplo, a pessoa é muito obesa e quase totalmente a questão da pressão dela é relacionada à obesidade. Se ela perder muito peso, controlar bem, fazendo atividade, etc., ela pode até deixar de tomar remédio. Mas só o médico é que pode dizer isso. Não dá para a pessoa, ah, minha pressão está normal, agora vou parar de tomar remédio. Isso não dá. E a grande maioria das pessoas remédio o resto da vida. A gente tem até um jeito de falar em aulas que a gente dá, a pessoa pergunta até quando eu tenho que continuar o remédio? Então, tinha um médico antigo do interior que falava que é até sete dias antes da missa do sétimo dia. Quer dizer, é um jeito de falar que é até o resto da vida. Um jeito mais delicado, né? Isso, é. E, doutor, uma curiosidade, curiosidade atinge mais homens ou mulheres? Então, antes da menopausa na mulher, é um pouquinho mais de homens do que mulheres. O homem tem um pouco mais. E esse é um grande problema que você chama atenção, e a gente tem chamado a atenção, porque, embora tenha um pouco mais nos homens, os homens procuram menos o médico. A mulher, como eu já falei, desde que começa a ter menstruação, etc., acaba indo no ginecologista, e é uma forma de fazer um acompanhamento médico. O homem quase não vai no médico. Então, às vezes, ele já chega numa fase que já passou, enfim, já afetou o coração, etc. Então, a gente tem incentivado os homens a fazer esse diagnóstico. Depois da menopausa, aí se equipara, a mulher até passa um pouquinho, porque antes da menopausa, os hormônios acabam protegendo um pouco a mulher disso. E, doutor, quando o paciente chega já no consultório e afetou outros órgãos, o que acontece? Pode levar a morte do paciente à hipertensão? Pode. Se você for olhar das causas de mortalidade no mundo e no Brasil, as principais causas são relacionadas à hipertensão não controlada, que é o AVC, insuficiência renal, falência dos órgãos em geral. Então, dependendo da fase, a gente pode ter uma fase avançada e a reversão ser mais complicada e, nessas complicações agudas, levar à morte, como o infarto ou o derrame. O que a gente tem é que proteger a progressão disso. Você pode falar o meu coração foi afetado pela pressão, não reverte, mas reverte. Tem algumas situações que você controla bem a pressão e o coração volta ao normal. O rim, ele consegue ficar estável. Às vezes, voltar para o normal, pode voltar para uma situação melhor, mas a gente impede a progressão. Então, mesmo numa situação de complicação mais grave, pode ser que a gente consiga reverter esse processo depois que eu controlo a pressão. Não é totalmente irreversível. E por ser uma doença silenciosa, o senhor percebe que muitos pacientes já chegam no consultório afetados aí, com outros órgãos afetados? Alguns já chegam. É, não só pelo fato de não diagnosticar antes, às vezes, eu trabalho no hospital terciário, que é no Instituto do Coração, onde já chegam as principais complicações. E a gente vê que é uma falta de cuidado maior, o acesso é mais difícil, porque a hipertensão, a grande maioria dos pacientes não precisa de um especialista, não precisa de um cardiologista, de um nefrologista, precisa de um clínico que nas UBSs são disponíveis e dá para controlar bem a grande maioria dos pacientes hipertensos nas unidades básicas de saúde. Alguma minoria vai precisar de um tratamento mais especializado. Eu não preciso ir no cardiologista ou no nefrologista para tratar a hipertensão, na maioria dos casos. No Brasil, falta isso, doutor? A pessoa se cuidar, a pessoa ter consciência, saber, a gente está falando de hipertensão, saber o que é hipertensão, porque ela pode ser evitada? Existe uma questão educacional, a gente tem trabalhado bastante para isso, porque às vezes você pergunta, a minha pressão está normal, mas é assim mesmo, sempre foi assim. Uma doença crônica, o próprio diabetes ou colesterol elevado, que não dão muitos sintomas, é difícil a pessoa se sentir doente, então é difícil de tratar e reconhecer que isso pode gerar uma complicação. Eu costumo falar o seguinte, você não paga um seguro de morte para ter proteção ou um seguro saúde para estar tranquilo, para não usar, você paga para não usar, se precisar usar, está lá a garantia. E doutor, a pessoa que descobriu que tem a hipertensão arterial, como que é a vida dela? Ela consegue ter uma vida normal? Já que tem que tomar medicamento se necessário o resto da vida, fazer atividade física, controlar a alimentação, dá para ter uma vida? Não, dá para ter uma vida totalmente normal. Se ela usar a medicação corretamente, adotar os hábitos saudáveis de vida, ela tem uma vida praticamente normal, pode fazer atividade física, pode, inclusive, fazer atividades físicas até mais, vamos dizer assim, de praticar um esporte competitivo, desculpa, faltou a palavra, desde que, orientado pelo médico, após avaliação da parte cardiológica, etc., tem uma vida totalmente normal. Tem pessoas que já chegam em fases mais avançadas, com o coração já muito prejudicado, os mesmos fins, mas se a gente conseguir controlar bem a pressão, pode até reverter as alterações do coração e mesmo o rim se tornar mais equilibrado, que são os principais órgãos afetados a longo prazo. Como eu falei, o cérebro também pode ser afetado num derrame, mas aí é uma coisa mais aguda, que depende das sequelas do derrame do AVC, por exemplo. Agora, uma coisa importante que a gente tem estudado e detectado é alterações da cognição relacionadas à hipertensão. Então, alterações de memória, de perda de noção de espaço, isso também pode ser revertido com o controle da pressão. Doutor, acho que vale voltar a essa pergunta, o senhor disse que ela é uma doença silenciosa, que muitas vezes a pessoa acha que a minha pressão é normal, está alta, mas sempre foi assim. Tem que ficar atento a esses sintomas, porque depois pode ser tarde? É, pode chegar numa situação, a gente já teve pacientes que chegaram numa situação já próximo à necessidade de uma diálise, por exemplo, o paciente precisou já fazer uma diálise e a causa da falência dos rins foi uma pressão não controlada, porque não sabia que era hipertenso, não fazia aferição, principalmente porque a doença na maioria dos casos como eu já falei é assintomática, então a aferição regular da pressão pelo menos uma vez por ano para quem não é hipertenso, mas para quem é hipertenso seguir as orientações, mas esse caso é fundamental, por exemplo, coração já pode ser afetado, já teve casos que a gente viu lá no Instituto Coração onde eu fico, que é um hospital terciário, paciente já chegar com o coração muito dilatado, ocasionado pela pressão alta não tratada e precisar até de um transplante, então é muito importante fazer o controle precocemente e sempre regular. Doutor, a gente está no meio de uma pandemia, qual que é a relação da hipertensão arterial aí com a COVID-19, existe alguma relação, existe algum risco maior para quem tem hipertensão? É, os primeiros estudos sugeriam que a hipertensão sozinha poderia ser um fator importante, mas depois os estudos que vieram mais recentemente mostraram que o que contribui para o risco das complicações do COVID-19 são os hipertensos mais graves e aqueles que já têm comprometimento do coração, do rim e do cérebro e os não controlados, por isso que mais ainda é preciso ter esse controle da pressão mais regular, mais intensivo para evitar essas complicações, inclusive as complicações do COVID. Então, a preocupação com o controle da pressão é principalmente na pandemia, é para evitar também as complicações do COVID-19 que a gente tem visto que são maiores em quem tem obesidade, diabetes e a pressão não controlada e com complicações cardíacas ou renais. e a gente recomenda isso, não vou poder ir no hospital, no médico para controlar minha pressão, tente manter os hábitos saudáveis mesmo dentro de casa, fazer uma atividade física em casa e se tiver um aparelho de pressão, fazer as aferições de pressão em casa, enviar isso para o médico, hoje mesmo na rede pública existem alternativas de teleconsulta, então é muito importante ter esse controle mesmo à distância. Doutor, a gente está aí no meio da vacinação, duas perguntas, quem está com a pressão controlada, hipertensão tudo ok, está tomando medicamento, tudo controlado, pode tomar a vacina e quem está com tudo descontrolado, vai poder tomar a vacina também ou é melhor primeiro procurar o médico, se cuidar e depois se vacinar? Chegou o momento de tomar a vacina, mesmo que a pressão não esteja controlada, aí sim que é mais importante tomar a vacina, porque se ainda a pessoa não está com a pressão controlada, como eu falei, ela é uma pessoa de mais risco, inclusive, do que aquela que está com a pressão mais controlada, então independe, chegou o momento, chegou a idade, o grupo prioritário que tem sido definido, dependendo do estado, enfim, de tomar a sua dose da vacina, pode tomar, independente da pressão estar ou não controlada, é importante tomar a vacina, é lógico que manter o controle é adequado para evitar as complicações, mas a vacinação, dependendo do grupo prioritário, por exemplo, tem sido dado um destaque para essas hipertensões mais graves, e com complicações do que um hipertenso que está tomando só uma medicação e está controlado, então o risco dele é muito menor do que o outro que a hipertensão é mais grave, mas isso está sendo definido pelo Ministério e pelas Secretarias da Saúde. O importante é tomar a vacina e se cuidar, né? Isso, exatamente. E qual a orientação, dica, conselho que o senhor dá para quem está assistindo a gente que é hipertenso ou que conhece alguém que tenha hipertensão nesse momento, quais são as orientações que o senhor dá? Bom, é aquilo que a gente sempre fala, a ferir a pressão, se tiver um aparelho em casa, um aparelho validado pelas sociedades, no site da Sociedade Brasileira de Hipertensão, nós temos todas essas orientações para ajudar a pessoa a saber qual o melhor aparelho, certos aparelhos validados, então fazer a ferição constante da pressão, procurar assistência médica regular, quem é hipertenso pelo menos duas vezes, no mínimo duas vezes por ano para ter esse controle, manter os hábitos saudáveis, comer menos sal, fazer atividade física, mesmo em casa, um levantar, sentar, ir de um lugar para o outro, fazer uma atividade física regular, evitar o excesso de álcool, isso vai ajudar muito e tomar as medicações, se for indicado, regularmente, não deixar de tomar, ah, peguei Covid, por exemplo, isso pode acontecer, vou ficar em casa, o remédio da pressão, mantenha o remédio da pressão, é muito importante para evitar as complicações. doutor, infelizmente, nosso tempo é curto, eu queria deixar o convite aqui para participar de um outro Saúde à Vida, porque eu tenho certeza que tem muita dúvida ainda e até de outras doenças, deixar aqui o convite para o senhor. Muito obrigado, será um prazer manter esse contato com vocês. Doutor, então, mais uma vez, muito obrigada, você de casa também, muito obrigada pela companhia, audiência, o Saúde à Vida fica aqui, mas eu te espero na próxima edição. Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto